1923, Rádio Nova Difusora M, 1540, Nova Difusora, São Paulo. Música, informação, esporte, utilidade pública, Rádio Nova Difusora M, a serviço da população. Aqui tem mais alegria, Nova Difusora, São Paulo, Brasil. A partir de agora, o sertanejo que você adora. Aqui na Nova Difusora, programa Tarde Sertaneja. Tarde Sertaneja. Apresentação, Serginho Sombra, a força jovem do rádio. E o Wellington de Andrade, o jeito amigo de fazer comunicação. Beleza, muito boa tarde para você que está sintonizando a Nova Difusora. Você esteve com o Tarde Legal com o nosso amigo Paulo Adriano. A partir de agora, é o Tarde Sertaneja. Quem está por aqui sou eu, Serginho Sombra, do meu lado, meu amigo. O Wellington Andrade chegando com você também com muita alegria. Uma boa tarde para você. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, você que acompanha o programa agora. Você ouviu o Tarde Legal. O Tarde Legal que é muito legal, né, Sombra? Isso, o nosso amigo Paulo Adriano estava acompanhando ali pelo carro ouvido. Dois anos já fazendo a programação. Aniversário desse mês, o programa Tarde Legal. Está de parabéns o nosso amigo Paulo Adriano com o Tarde Legal, né, Wellington? Parabéns, ótimo programa, ótimo apresentador. Com muitas músicas e muita audiência que ele tem. Com certeza vai ter mais sucessos ainda. Com certeza. Estamos chegando por aqui no Pique no Clima para ficar junto com vocês até as 16 horas. É, o programa tem um oferecimento, oferecimento super especial do que é o Wellington? Já o Salvador. Isso, estamos juntos, hein? Na técnica de gravação, Miguel Jax, na mesa de som, o Cadu, direção geral dela, Ana Maria Rossi. A partir de agora você pode participar através do 3681-1134, através também do facebook.com.br, Rádio Nova Difusora e também pelo nosso WhatsApp, que é o 11947159759. 11947159759. A partir de agora a sua tarde mais alegre, mais legal, mais descontraída, aqui junto conosco na Tarde Sertaneja com o Serginho Sombra e o Wellington de Andrade, né, Wellington? Com certeza. E você pode entrar no site, o Facebook também está aí à sua disposição, o Facebook da Rádio é muito fácil. Pesquisa aí, Nova Difusora AM, que você vai encontrar, com certeza. Estamos também online para conversar com você pelo nosso Facebook, tá bom? Atenção, gente, não esqueça, não se esqueça que hoje o Sombra ia trazer uma atração, o pessoal não esqueceu, eu tenho certeza. Mas, Sombra, o que aconteceu? Isso, a presença já estava confirmada do Rafael Almeida, cantor direto do Rio Grande do Sul. Ele teve que gravar um programa de TV neste horário, está no estúdio gravando agora esse programa de TV, mas amanhã ele vai estar conosco aqui a partir das 15 horas. O cantor Rafael Almeida está confirmadíssimo aqui na programação da Nova Difusora, junto comigo, Serginho Sombra e o Wellington de Andrade. Vai ser muito bom, ele tem músicas lindas e maravilhosas, fez homenagem para o cantor Cristiano Araújo, que emociona, todo mundo que escuta se emociona, essa música é linda demais, e a gente toca na programação, com certeza, logo mais estaremos tocando hoje músicas dele, né, Sombra? Isso, só lembrando que era para ele estar hoje conosco aqui, como a gente já havia anunciado, segunda-feira, 7 de dezembro, então ficou para amanhã, terça-feira, dia 8 de dezembro, a presença do cantor junto conosco, o Rafael Almeida. Fala aí, Wellington. Está chegando já aqui mensagem no WhatsApp, muita gente participando, interagindo conosco nesta tarde especial, quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, Patrícia, está ouvindo a gente em Barueri, curtindo o programa no horário do almoço do seu trabalho, Patrícia, lá na Estrada Velha, no Jardim Paulista, ela quer ouvir a próxima música, oferece para todos os amigos que estão agora ouvindo no trabalho, olha só que legal, Sombra. Muito legal, muito bacana, a sua tarde ainda melhor aqui na programação da nova difusora, já chegando a nossa primeiríssima de hoje, às 15 horas, mais 4 minutos, é o Leandro e Leonardo, sucesso do passado, de volta no presente, aqui nos 1540. Deixa cair, Cadu! Ahu! Ahu, que legal. E aí o outro? Ahu, Lakeo. Eu queria ir lá. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro.